Do meu livro, A Hora do Desconto, eu vou ler A Roupa Nova do Rei. Lá num reino bem distante, muito, muito tempo atrás, tinha um rei muito orgulhoso e vaidoso até demais. Meu casaco está horrível! Já usei mais de uma vez. Quero um que seja novo, ou melhor, quero mais três. O ministro obediente ia logo dizer sim e mandava vir casacos feitos de ouro e cetim. Foi então que apareceram dois espertos trapaceiros. Somos grandes alfaiates, dois artistas verdadeiros. Conhecemos o segredo do tecido da verdade. É um pano especial, desmascara a maldade. Roupa feita com esse pano só não vê o mentiroso, o injusto, o incapaz, tolo, burro e preguiçoso. Mas quem for inteligente, justo, honesto e muito humano, com certeza notará a beleza deste pano. Quando o rei soube do caso, quis depressa, sem demora, os artistas mentirosos contratar na mesma hora. No palácio do vaidoso, os dois foram se estalar e pediram ouro e joias para o pano fabricar. A fingir trabalho duro, todo o tempo eles passavam. Num caixote escondido, todo o ouro eles guardavam. Como vai a nossa roupa? Quis o rei ficar sabendo. Vá até lá, caro barão, ver o que estão fazendo. Os panos naqueles tempos eram feitos num tear, mas naqueles vigaristas só fingiam trabalhar. Desse modo, o barão, nada pôde enxergar, mas, para não passar por bobo, resolveu assim falar. Que tecido fabuloso, mas que pano magistral, acho que o rei vai usá-lo no desfile nacional. Quando a vez foi do ministro, também nada ele enxergou. Manda que cores tão bonitas, foi assim que ele falou. Vou ver se a roupa está pronta, disse o rei por sua vez, que o desfile nacional vai ser no próximo mês. Assustado, o rei não viu o que estavam costurando, mas também não suspeitou que o estavam enganando. Bem surpreso, o rei pensou, que destino mal fazejo. Vão pensar que eu sou cretino, se eu disser que nada vejo. Para não passar por burro e perder a autoridade, pôs-se a mentir como um tolo, a faltar com a verdade. Ora, mas que maravilha! Ah, isso é que é roupa de rei? São artistas verdadeiros, não foi isso que eu falei? Na manhã do tal desfile, os dois o foram vestir. E o rei, muito enganado, bem feliz, pôs-se a sorrir. Vejam só que maravilha, como é lindo este tecido. Vou agora desfilar para o meu povo querido. Mas aqueles vigaristas, divertindo-se a valer, mantiveram a mentira e puseram-se a dizer, com um pano especial, uma rezeita sueca, fizemos para Nossa Majestade esta linda cueca. Não existia cueca, nem existia o tecido, mas toda a corte enganada, fingia vê-lo vestido. E o desfile começou, com o rei pelado à frente, sem cuecas, como um bobo, satisfeito e contente. Todos viam o rei nu, mas ninguém falava nada. E até a roupa do rei, todo mundo elogiava. De repente, o menininho ficou muito espantado e gritou com toda a força, Olha o rei, está pelado! Só uma criança inocente, que não tem pose nem tabu, não teve pejo em dizer que o rei estava nu. E aquela voz de criança, a verdade revelou, pois toda a gente enganada, em risadas desagou. A população pulava, ria, fazia chacota, vendo a cara apalermada daquele rei idiota.